Olá pessoal, eu sou o Wesley da Rádio Asseminovos e hoje eu venho com uma oferta especial para vocês. Esse lindo City 2015 1.5 automático, carro de garagem especial, apenas R$ 69,990. E lembrando, todos os nossos carros vão com um ano de garantia AutoCab Brasil e ATS Proteção Veicular. Se você tem um usado na troca e quer entrar com ele, mesmo com débito, aqui a gente paga super bem. Antes de sair do portão você já recebeu. Vem para a Raja!